Quando o assunto é navegar pela internet no país, o dispositivo mais usado pela população é o aparelho celular, que tem a liderança entre os aparelhos usados para acessar a rede. Mas chama a atenção o aumento de outros modos de se conectar, como revelou a pesquisa do IBGE sobre o assunto e foi divulgada recentemente. Em 2021, o telefone celular continuou na liderança, sendo o principal equipamento de acesso à internet em 99,5% dos domicílios. Na segunda posição, pela primeira vez, aparece a televisão, sendo a opção de acesso mais utilizada em 44,4% dos domicílios, uma alta de 12,1 pontos percentuais frente ao ano de 2019. Nossa equipe foi às ruas saber das pessoas por onde elas consomem notícias e internet. Consumo a internet até mesmo por causa do meu trabalho, mas pelo celular. Como eu trabalho pelo computador, 50 pela internet, do computador e 50 pelo celular no dia a dia. Foram investigados módulos temáticos da tecnologia da informação e comunicação. Flávia é técnica em informações geográficas e estatísticas do IBGE e fala sobre a pesquisa. A PNAD Contínua investigou o módulo temático da TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação, no quarto trimestre de 2021. Esse módulo investigou acesso à internet e à televisão, além da posse de telefone celular para uso pessoal. Através da pesquisa, percebe-se que subiu o número de domicílios com televisão de tela fina, enquanto aqueles com televisão de tubo apresentou queda. A pesquisa também mostrou que muitos lares deixaram de ter aquele famoso aparelho fixo de telefonia. Além disso, serviços de assinatura também já não são mais tão procurados. Ainda de acordo com Flávia, pela primeira vez, o público acima de 60 anos acessou mais a internet. Com relação ao uso de internet pelos grupos etários, percebe que os grupos acima de 40 anos, eles têm crescido o percentual de pessoas que têm acessado a internet. Um destaque especial ao grupo de 60 anos ou mais, em que pela primeira vez, mais de 50% dessa população acessou a internet. As comparações mais recentes são entre 2019 e 2021, pois esse modo de pesquisa não foi a campo em 2020 em função da pandemia da Covid-19. Também pela primeira vez desde o início dessa série histórica, mais pessoas utilizaram a internet para conversar por videochamadas ou por voz, do que para enviar ou receber mensagens de texto. E para muitos que já desejaram ou até mesmo necessitam ter um computador em casa para estudos ou trabalho, chama a atenção uma nova queda. O uso dos microcomputadores caiu 45,2% para 42,2% nos domicílios. Um outro reflexo importante sobre os acessos foi quando se elencou números de estudantes. Enquanto 84,2% dos estudantes da rede privada utilizaram a internet para enviar ou receber e-mail, entre os estudantes da rede pública, este percentual foi de 55%. Ainda entre os da rede pública, em 2021, a principal finalidade do uso da internet foi assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. O gráfico mostra o uso do panorama na utilização da internet no país. Reparem que grande parte da população ainda consome internet pelo celular. O rendimento médio dos domicílios sem microcomputador nem tablet era de R$ 835,00 e de R$ 2.172,00 nos domicílios com pelo menos um destes equipamentos.